O melhor que tem? Três Patrícia Eu vou lá ver isso aí Vamos começar Pessoal, nós vamos ficar em silêncio Só tem essa? Vamos começar com essa daqui Eu vi esse Você quer? Vem pra cá, Marcelinho Vem pra cá 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 Marcelo, conta com os meus santos que foram parados Benício, você quer esse presente que está na minha mão? Vem pra cá Caso você conhece nenhum lugar Não, quer esse presente? Ah, que coisa vai dar Não, você está aqui Pode pôr Não, vocês estão ouro Pode pôr Um presente de Aqui embaixo desse carro Ah, é? É aqui embaixo desse carro? É Pega pra leva, Patrícia Tempera ou não? Ah, eu temperava Ah, eu temperava Não, eu temperava Não, eu já temperava tudo Você gostaria de trovar esse presente? Eu trouxe esse daqui Não, eu não sei o que você conhece Não, eu não sei o que você conhece